A gente quando foi convidado por Sérgio e por Felipe para participar aqui desse hotel, inicialmente foi um grande desafio, pelo tamanho da obra, pelo tempo de execução de serviço que era curto, por tudo que a gente, graças a Deus, estamos apresentando a vocês aqui no programa. Isso tudo foi conquistado no prazo da montagem nossa em 60 dias. Nós temos aqui nesse hotel 170 apartamentos, mais esse hall de entrada, mais o restaurante, mais a área de piscina, mais toda a infraestrutura que vocês vão ver aqui. O que eu destaco aqui, além das cores que ele escolheu, do aço cortanho do restaurante, a modernidade que a gente fez os quartos. Vocês observem que todos os quartos desse hotel não tem uma única ferragem. Então você vai ter sempre um quarto, sempre atualizado, com uma manutenção quase zero, que isso é muito importante na rede hoteleira. Então essa junção do projeto de Leila, com mais a empresa Todeskine, e essa montagem que nós fizemos aqui, gerou esse sucesso, graças a Deus, que a gente está vivendo aqui no Hotel Manaíra. Aqui nos apartamentos, o apartamento que a gente chamou padrão, a gente usou a cor Tercille, que é um branquinho com uma cambraiazinha clarinha, dando um tom bem suave, entendeu? E que determina um ambiente calmo, para que o hóspede, quando ele chegar, que ele se sentir, ele realmente relaxar. A intenção era essa. Nos apartamentos diferenciados, com as suítes da frente, as suítes maiores, a gente usou tanto o mesmo Tercille, como painéis em laca, para dar uma sofisticação, porque esses quartos vão ser usados muito para casamentos, noivos que vão chegar na lua de mel, então é uma suíte realmente maior. E se vocês observarem, nesses quartos maiores, nós fizemos portas divisórias. E todas aquelas chapas divisórias aqui, também é da Tercille, dividindo o ambiente íntimo do quarto, com mais a antessala, que os novos ou que o executivo receba alguma pessoa para fazer uma reunião particular. Isso foi outros ambientes que nós fizemos, com alguma particularidade de diferencial aqui no hotel. Do lobby, Leila quis projetar alguma coisa impactante. Nós temos um pé direito duplo aqui, com escada, que dá todo esse glamour da entrada. E é muito importante que, quando o hóspede chega no hotel, ele tenha esse impacto de qualidade, que é o que o Hotel Manaíra tem a dar aos seus hóspedes. Então, nós fizemos aqui, se vocês observarem, esse estante com esse pé direito duplo, com a carta de vinhos e champanhe, para que o hóspede veja realmente as opções do hotel. E, além do glamour, ela dá um aspecto de poder, de uma coisa poderosa realmente, para que o hóspede reconheça a qualidade que ele vai ter aqui no Hotel Manaíra. O material utilizado nessas estantes é o tagliato, que é mais ou menos como se fosse alguma coisa de demolição, mas ainda tem os veios da natureza, que leva você a ter o natural, a ter a coisa da própria natureza, a ter a madeira, que é importante também ter no hotel desse porte. Todo mundo muito concentrado para que a gente terminasse isso em aproximadamente 60 dias. E o bacana não é só você conseguir, é essa sensação de vitória que a gente tem, junto com toda a equipe aqui do hotel, de conseguirmos montar um hotel desse porte, desse nível. Então, é um hotel que vai oferecer muita opção ao hóspede, e com uma qualidade realmente que nos deixou muito felizes.